E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, 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 Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Perdeu duas, já temos 30 segundos de jogo, 0x0 no placar, e vem descendo o América! Tentativa de cruzamento na área! Cedres! Coração do nada, está jogando pelo Vasco! Ramon! Tentativa de cruzamento na área! Operação do América do México! Terraça! Lateral vai no apoio! Com o toque na frente, a chegada do Luizão na marcação! Derrubando e fazendo a falta! Zarate! Cruzamento na área! Bola passou a cabeçada! Gol! Do América Cedres! A um minuto e meio de jogo! Na falha de marcação da zaga do Vasco! Acompanhe no replay! O cruzamento do argentino! Cedres ficou livre, meteu a cabeça, não deu para o Germano! 1x0 para o América do México! Sai na frente no estádio Ateca! Outra vez o lance para você! Ficou parada a defesa do Vasco! Para o outro ângulo! Cedres livre, livre, faz 1x0 para o América do México! E ao meu lado, para acompanhar esse jogo da Libertadores, o nosso comentarista exclusivo do Futebol Esporte TV, Thelmo Zanini! Thelmo, o América, sai na frente logo no início do jogo! É um péssimo resultado para o Vasco, que já perdeu as duas primeiras partidas e perdendo essa terceira também, ficará na obrigação de vencer os três jogos que vai disputar em casa! em uma condição psicológica nada favorável! Vamos ver, porém, se o time tem capacidade de reação, apesar aí da altitude da cidade do México! Luizinho! A reação na direita com o Vitor! Já levou para o meio, toca com o Ramon! Luizão! Não teve domínio, sobrou com o Ramon, bateu! Gol! O Vasco da Gama, Ramon! Empata o jogo aos 5 minutos do primeiro tempo, numa boa jogada com o Luizão Rebeja! Ele se atrapalhou, acabou deixando limpa com o Ramon, bateu firme lá no canto e empata o Vasco! Thelmo Zanini! Veja, o Ramon chuta junto com os dois jogadores de defesa do América, teve muita coragem, olha outra repetição aí, muita coragem no lance, que o pessoal chegou para rachar e ele meteu o pé e acertou um belo chute, o Vasco empata, o Grêmio virou o jogo para cima do América, ganhou de 2 a 1 porque o Vasco não poderá fazer o mesmo. Mas nesse gol era tudo que o Vasco precisava, anima bastante o time agora a conseguir um bom resultado, porque tomar o gol logo no início foi ruim, mas o Vasco soube reagir e vamos ver como se comporta daqui para frente. Dois gols nos 5 primeiros minutos, um grande jogo para o amigo assinante do Sport TV. A repetição da jogada é a chegada por baixo da marcação em cima do Ramon. Pedrinho. Tentava a jogada de habilidade, chegou o terraço e não fez a falta em cima dele. E só um detalhe, o amigo assinante, o amigo do Sport TV, amiga, que estão acompanhando essa hora, estão, devem estar achando curiosos os jogadores do Vasco, todos com esses paradrapos no nariz. Mas isso aí é porque os europeus desenvolveram, a partir da Copa da Europa disputada em 96 na Inglaterra, uma teoria de que abrindo as narinas, e para abrir as narinas tem que botar esses paradrapos prendendo o nariz, pode entrar mais ar e o jogador respira com mais facilidade, o que na altitude seria muito recomendável para facilitar um pouco, para facilitar enfim a atuação dos jogadores. Chegava o América, a cobertura do Alex. Linda a jogada do Ramon. Donizete. Toque na frente com o Luizão. Dividiu com o Pieda, ganhou o Luizão, não conseguiu alcançar. Ficou sentindo o goleiro e o árbitro marcou falta, Thelma. Olha, vamos ver, mas acho que não foi não, hein? O Luizão vai na bola, o goleiro também vai, olha lá, ó. Se foi falta, foi do goleiro que chutou o pé do Luizão. O goleiro saiu todo desajeitado. Olha ali, ó. O Luizão não fez falta nenhuma, ele foi na bola. O goleiro é que é ruim, com o pé, barbaridade. O Luizão poderia até ter marcado esse gol. Acho que o jogo, de repente, que parecia um jogo dificílimo pelo Vasco levar aquele gol logo no início, olha lá. O Luizão vai na bola. Poderia ser um jogo que parecia muito difícil para o Vasco, de repente o Vasco tem uma luz aí, pode sair do estádio Azteca com uma boa vitória. O Grêmio é o líder desse grupo 2, com 6 pontos, ao lado do Guadalajara. Guadalajara está em segundo, porque o Grêmio fez 3 gols, e o time do México apenas 2. Tem a recepção do lance, a entrada por baixo do Vitor. Um chute de fora, Carlos Germano faz boa defesa. Sarac na tentativa. Yacuta toca de cabeça, Lara. Valendo ela. Marcação do Vitor. Canção do lançamento na frente. Recebeu de volta, o Vitor está em cima dele. Já deixou o corpo e fez a falta. É, o Vitor tem que abrir o olho, que é a segunda vez que o Valenzuela vai para cima dele e passa com facilidade. É a repetição do chute na grande defesa do Carlos Germano. O América começou a jogar ali pelo lado esquerdo. É bom o Vasco tratar de guarnecer esse setor de defesa. Falta cobrada, cabeçada livre, livre da defesa do Carlos Germano. Terratas. Estava sozinho, mas cabeçou fraco. Vem o Vasco. Pedrinho. Luizão. Passou o Felipe. Luizão prende. Falta está marcada, em cima do Donizete. Delmo, o Pedrinho começa a cair pelo lado direito, hein? É, e o Donizete precisa se animar um pouco mais. O Donizete está num desânimo que é uma coisa lamentável até. Ele precisa vibrar um pouco mais, tentar participar, tentar entrar no jogo. Porque o Luizão está se forçando, o Pedrinho está se forçando. E o Donizete está apático ali, está quase entregue. Preparado o Ramon, também o Pedrinho. Ele abriga na barreira. Quatro jogadores do América. Está ali o Alex, Vitor e o Donizete também. O Alex está empurrando, dando cotoveladas. Vai sair cartão. Amarelo. Para o Donizete. E para o Lara. Terceiro cartão amarelo do jogo. É, o cartão foi para o Alex, né? Os dois estavam se empurrando ali, cotovelo a cotovelo. A mão na sobrança. Salvou de cabeça o zagueiro. O Pinheiro já tinha ido na jogada, Delmo. É, esse goleiro Pinheiro é uma piada, né? Primeiro aquela saída dele de gol e agora, olha só. O zagueiro confia tanto nele que fica na frente. Eu nunca vi isso. Uma forbrança de pauta e o zagueiro ficar na frente do próprio goleiro. Confirmação do cartão para você lá no número 6 do América. Prefiro deixar sair e ganhar o lateral. Felipe. O Liseque fez a proteção, sofreu a pauta. Ramon cobrou a falta, linha de fundo. Mais uma falta dessa vez em cima do Ramon. Eles estão batendo ali na entrada da área. Talvez, acho que tanto o Ramon, quanto o Donizete, quanto o Luizão, estão prendendo um pouco demais a bola. Se eles tratassem de trocar passos, fossem um pouco mais rápidos ali, vai dar para entrar fácil nessa defesa do América, porque o América marca muito mal. Os jogadores de defesa são fracos. Então, se o Vasco tentar ousar um pouquinho mais, não tentar só a jogada individual. Aí o Antônio Lopes, dando instruções para os seus jogadores, prende muito a bola, sofre esse tipo de falta, olha ali, e acaba machucando os jogadores, esfalcando o time. Então, o negócio é trocar mais passos, é fazer a bola andar mais, que a habilidade do Vasco é muito superior à desses jogadores de defesa do América. Está fácil para entrar. Está fácil. E o técnico Carlos Reynoso, vendo como o seu time tem dificuldade para conter o Vasco, com 28, quase 29 minutos do primeiro tempo, já pensa ali em fazer a primeira substituição. Lá vem a cobrança de falta. Batida direta, Pinheira faz a defesa. Colocando para escanteio. Cobrança do Pedrinho. O goleirão agora se recuperou, o Pedrinho pegou muito bem, ele fez uma boa defesa. Canteio cobrado. Passou por todo mundo linha de fundo. Não tem a repetição da cobrança da falta do Pedrinho. 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 Passamos de 31 minutos. América 1, Vasco da Gama 1. Calenzoela. Vila tocou de cabeça. Pedrinho emendou de primeira linha de fundo. Tárate já se prepara para a cobrança. Ele que contra o Grêmio. Fez 1 a 0, sobrando falta. Três jogadores na barreira do Vasco, chegando um quarto. Preparado o Tárate. Placar de 1 a 1. Autorizado. Partiu lá, vem cobrança. Bala toca na trave. Afasta Alex. Ainda o América. Cabeçada. Linha de fundo. Pegou tentando de cabeça o Davino. É, não pode bobear desse jeito não. A barreira abriu. A bola quicou. E o Carlos Germano chegou tarde. Olha lá. Abre a barreira. Passa no meio dos dois jogadores. O Carlos Germano ainda bateu na bola. E para quem acompanhou o América e o Grêmio aqui no Sport TV. Pode lembrar que o Sark bateu da mesma forma e surpreendeu o Darlay. Nasa. Não pode a barreira abrir que o goleiro fica vendido ali no meio. Uma falta dessa distância. Olha lá. A barreira abre e a bola passa no meio. Bem no meio dos quatro jogadores. O Germano ainda teve muito reflexo para pegar essa bola. Mais uma falta contra o Vasco. Na chegada do Alex. A briga com o Pelais. Não deve acabar bem essa briga não, hein, Thelmo. Olha ali, ó. Continua. Está com jeito de que os dois não terminam esse jogo. Estão se estranhando demais. Passamos de quarenta minutos desse primeiro tempo. Vasco da Gama 1, América do México 1. Imagens ao vivo do estádio Aseca na Cidade do México. Briga ali na defesa. Sarac na cobrança. Carlos Germano. Colocou para escanteio. Pega muito bem, né? Olha só. De longa distância. Agora o Vasco não pode botar só quatro jogadores na barreira. Tem que armar uma barreira com um pouquinho mais de gente aí. Ainda mais sabendo que o Zara tinha um... Sérgio Zara tinha um cobrador muito perigoso. Já tem cobrado. Vem o Vasco no contra-ataque. Felipe. Pedrinho. Vem velocidade. O passe com o Ramon. Tem a chance do segundo. Bateu. Salvou o Pinheiro. Ainda a chance do Vasco. Afasta a zaga. No contra-ataque levou muito perigo. Vila. Tentou um lançamento longo para ninguém. Você veja que foi a primeira vez que o Vasco chegou ao ataque com três passos. Trocou passos rápidos. A defesa do América é fraca. Olha ali, ó. Uma marcação de principiantes. Aí o Pedrinho deixou abrir demais. O goleiro, o Pineda, agora, fez uma grande defesa. É que o Pedrinho chegou a tocar, deslocou o goleiro, mas ele deixou o pé. Conseguiu salvar. O Ramon tocou bem e ele conseguiu salvar com o pé essa bola. Poderia ter sido o segundo gol do Vasco. Mas esse que é o caminho para o Vasco. É chegar trocando passos rápidos. E, tecnicamente, repita, essa defesa do América é muito ruim. Sarat. Chegou na marcação o Nasa. Recuperação do Vasco. Pedrinho. Tentou puxar o contra-ataque e sofreu a falta. Agora, só um detalhe. Está muito bem o Nasa. Desde o campeonato passado, que o Vasco sagrou o campeão brasileiro, é um dos grandes jogadores desse time. Ele não aparece muito. O trabalho defensivo dele é fantástico. Porque ele desarma, que ele rouba de bola e inicia a jogada, né? É um jogador que rouba a bola e entrega. Vitor tentou o cruzamento para ninguém. Linha de fundo. Entrega bem para os companheiros. Não entrega para o adversário, como fazem muitos desses jogadores de marcação. É uma excelente fase. Ótimo jogador mesmo Nasa. Valenzuela. Veio trazendo. Bateu linha de fundo. Ninguém apertou. Ele veio trazendo a repetição para você. Por esse ângulo aí, dá para ver que a bola passa um pouco longe, mas deixaram o baixinho e o Valenzuela se soltar desde a lateral esquerda dele, lá do meio campo, e chutar. Foi um vacilo aí da marcação. Final do primeiro tempo. No estádio Azteca, na cidade do México, América do México 1, Vasco da Gama 1. Nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. Esporte V, o canal campeão da Copa. Vasco! Praticamente tudo pronto. O baldo Aquino vai checando ali. Autoriza, começa o segundo tempo, toca na bola, América do México. Placar de 1 a 1. Pedrinho. Donizete. Luizinho domina. Tentou, lançamento na frente. Chegou o corte do América, lançamento na frente. Donizete chega na marcação e faz a falta. Em cima do Peláez. Já se recuperou. Falta já cobrada, vem América. Peláez. O chute de fora, Carlos Germano. Tentativa do Vila. Salgado. O apoio do Terraças. Pedrinho. Com o Terraças. Levou o Nasa. Ajeitou para trás. A bola batida. Carlos Germano. Colocou para o escanteio. O América volta com força nesse início de segundo tempo. Já pressiona. Já é a segunda vez que chega ao ataque. E essa é uma boa defesa. Olha ali, no chute do Cedrez. Uma boa defesa do Carlos Germano. Olha a briga na grande área. O ápito fica sinalizando. O relógio aí da... O relógio do estádio está funcionando. Ele mostra aqui. Olha ali. Está marcando o tempo. Ele mostra que não quer. A bola vem para a área. Carlos Germano afasta. Tentava o domínio Sarat. O corte do Alex. Valenzuela. Sarat. Tentou a tabela. Recebeu na frente. Vem cruzamento. Afastou o Felipe. Vila. Cedrez. O Vasco parece... Sentindo aí os efeitos da altitude. Não chega a ser um horror a altitude da cidade do México. Como acontece em La Paz. Mas... Depois de um primeiro tempo. Já no segundo. Já dá para sentir bastante. Ainda mais para um time que não teve tempo de fazer a preparação. O Vasco estava até amanhã de hoje. Em Guadalajara. E apenas no início da tarde. É que viajou para a cidade do México. É uma... Tática, né? De chegar bem em cima. Mais perto possível da hora do início da partida. Para sentir menos os efeitos da altitude. Mas... Depois do primeiro tempo. No segundo. Não tem dúvida que os jogadores sentem mesmo. O Vasco tinha o domínio do jogo no primeiro tempo. E nesse segundo tempo. Até aqui, pelo menos, está sendo dominado. Vamos ver se consegue reunir forças para reagir. Senão vai ficar numa situação difícil. Com relação à altitude. O toque na área ajeitada de peito. Vem chegando o América... A defesa do Carlos Germano. Ramon. Donizete. Já levou a marcação. Adiantou demais. Teve sorte. Bateu a defesa do Pinheira. Tinha um companheiro totalmente livre pelo lado esquerdo do Donizete. Poderia ter rolado esse passe. Não está numa boa fase. Até que no segundo tempo agora ele está se esforçando mais. Está voltando. Está fechando espaços aí. Ajudando até na marcação. Como que era o técnico Antônio Lopes. Ajudando ali o Lara. Basta aí cartão amarelo. Na reclamação. Ele está expulsando o Lara número 6. Lara que já tinha cartão amarelo. Recebeu o segundo e foi expulso. E expulsou o Nasa também. E o Nasa também. Falta cobrada. Afasta a zaga do Vasco. As duas equipes agora com 10 jogadores. E perde o Vasco que o Nasa é um dos melhores jogadores em campo. Ali no sistema defensivo. Uma eficiência a toda prova. E esse Lara não... Não jogava grande coisa. Um péssimo negócio para o Vasco. Essas... Suas expulsões aí. Olha o lançamento longo. Para o Sarat. Marcação do Felipe. Ele tem habilidade. O Sarat recebeu na frente. Tem a chance. Cruzamento. Toque. Gol. Mas está marcado o impedimento. Marcado o impedimento. Não vale o gol do América do México. Vamos tirar a dúvida na repetição. Colosamento para trás. Aí não tinha, né? Olha, não tinha em nenhum dos dois lances. O auxiliar lá, o Vasco, tem que agradecer ao assistente Nestor Gonzalez. Pela anulação desse gol. Mas o Antônio Lopes precisa receber esse aviso e recompor imediatamente o sistema defensivo. A saída do Nasa vai deixar muito vulnerável a defesa do Vasco. Ele precisa tirar aí ou o Donizete ou o Luizão e colocar algum outro jogador ali atrás. Para fechar um pouco mais. Talvez o Nelson, o Richard, algum deles aí para compor, para dar um pouco mais de consistência a esse sistema defensivo do Vasco. Mais uma vez. Nesse lance ele dá impedimento. No momento do lançamento, ele dá impedimento do jogador que está pelo meio. Mas o jogador não participou absolutamente do lance. O Zarat estava em condição legal e depois cruzou a bola para trás. Então quando o jogador chega ao fundo e cruza a bola para trás, não tem impedimento nenhum. E aí quem pariu o gol era o Valenzuela, número 15. E o gol foi anulado. Olha o pique do árbitro. É o Pedrinho que vai sair para a entrada do Nelson. Olha, não tiraria o Pedrinho não. O Lopes é maior de idade, um técnico consagrado, sabe o que faz. Mas a não ser que o Pedrinho esteja muito cansado pedindo para sair. Eu acho que quem deveria sair do time ou era o Donizete ou o Luizão. Você viu a confirmação da alteração. Falta cobrada direto do linha de fundo. Na tentativa do Ramon. A repetição para você. E o árbitro já marcava a falta do Vitor. Olha até o Nelson, número 17 aí, que acabou de entrar. Os mexicanos insistem em passar o lanço, tá? Todo mundo já sabe que não teve impedimento. Agora já virou choradeira. Chega, o Luiz errou, errou. Pronto, vai fazer o quê? Mas o Nelson deu um passe lá que ficou irritido. Foi para ninguém, né? Mandou a bola lá para o outro lado do campo. Não tinha nenhum jogador do Vasco colocado por lá. Agora me parece preocupante o cansaço assim que demonstra o time do Vasco. Olha, ele é todo mundo já no campo defensivo. E tem muito jogo pela frente ainda. Felipe. Passamento do Ramon com o Luizão Pinheira para fazer defesa. Foi indeciso o Pinheira, hein? É, mas ele está com crédito. Depois das bobagens lá que ele andou fazendo no início da partida, fez duas excelentes defesas. Uma na cobrança de falta, ali pelo lado direito do ataque do Vasco. E depois, quando o Ramon ficou cara a cara, deslocou o goleiro e ele conseguiu salvar com o pé, o que seria o segundo gol do Vasco. Vitor sofreu a falta, já cobrada. Felipe. Arramou o júteo e bateu linha de fundo. Vitor demonstrando o preparo físico muito bom, Thelma. É uma grande qualidade do Vitor. Ele sempre é um jogador que destaca pelo preparo físico. Vitor toca de cabeça. Lindo o lance do Ramon. Puxa o contra-ataque do Vasco. Tem o Luizão na esquerda. Ainda Ramon. Vai na jogada individual. Ótima abertura com o Vitor. O cruzamento por baixo. Chegava o Donizete. O árbitro estava parando. É, o Vitor demorou um pouquinho. O Donizete entrou, olha. O Donizete se antecipou. E aí, impedimento claro. Mas mesmo assim, que péssimo cruzamento deu o Vitor. Chegou bem. Mas, cruzamento horroroso. Mais uma vez, pedimos desculpas ao amigo assinante do Sport TV pela qualidade do som ambiente. Problemas da geradora desde a cidade do México. Quatro jogadores na barreira do América. Preparado Felipe e Ramon. Lá vem cobrança da defesa do Pinheira. Luizão. O passe totalmente errado. Tá mal o Vasco. Luizão demonstrando muito cansaço. Acho que deveria ser substituído imediatamente. O Lopes, técnico Antônio Lopes, deveria aproveitar. Ainda tem direito a duas substituições. Deveria fazê-las com urgência. São dez minutos aí, onde o Vasco precisa segurar esse resultado. O domínio do América, essa altura já é total. Rodrigues, cruzamento. Ajeitou o Davino de cabeça. Corre atrás, Serraças. Chega primeiro o Felipe. Nelson. O bom lançamento na frente com o Donizete. Ele está sozinho. Já olhou para a área ainda. O Donizete prende. Tentou a jogada individual. Levou para o pé esquerdo. Bateu muito mal. Ótima jogada do Donizete agora. E uma péssima conclusão, né? Isso aí demonstra um pouco de cansaço do que ele conseguiu chegar na bola, conseguiu levar o adversário. Aí faltou coordenação, faltou força na hora do chute. Tinha tudo para fazer o gol do Vasco ali. Limpou bem para a perna esquerda do Donizete. E o Torres acabou ganhando a falta ali em cima do Mauro Galvão. Vasco volta a jogar pela Libertadores no dia 25 de março, quarta-feira, contra o Grêmio. Jogo no Rio de Janeiro. Preparado o Rodrigues. Partiu, bateu o linha de fundo. Amistosos internacionais, quarta, dois jogos exclusivos. Oito e meia da noite, Bélgica e Noruega. E às onze horas, Rússia e França, aqui no Sport TV. Está entrando o Ronaldo Luiz. Está aí o Felipe com o número seis, o Vasco, a confirmação da alteração. Sempre a briga na grande área. Lá vem cobrança para a área. Ela passou por todo mundo, linha de fundo. O Torres reclamando com o árbitro. Mas é tiro de metro para o Vasco. Vai tomar cartão, o Carlos Germano. O Vasco, visivelmente, já trata de gastar o tempo. Time já visivelmente cansado. Muito contente, muito satisfeito com esse empate de um a um. O Carlos Germano até já começa a fazer sinal aí que o jogo acabou. Mas não acabou, não. Tem que torcer para o América não vencer o Guadalajara. e o Vasco ganharam as suas partidas aqui no Rio. Confirmação do cartão para você, Carlos Germano, número um. Entrou o Richardson com a vinte no lugar do Donizete com a número sete. Terraça, tentou ajeitar, Mauro Galvão está jogando. Ou seja, a quinta taça Libertadores que o Vasco está disputando. Com essa, é a décima segunda partida que o Vasco joga fora de casa pela Libertadores e a dessas doze com essa aí até hoje venceu apenas uma. Mas o Vasco pela Libertadores não se dá bem fora de casa definitivamente. teve toda a chance de vencer o jogo, teve toda a chance de liquidar a sua partida no primeiro tempo. Lançamento muito forte na direção do Richardson ele não conseguiu alcançar. Pinheda. Sances e Acuta. Salgado. recebe Rodrigues. Tenta o lançamento na frente Terrasas. Tem a marcação do Alex. Cortou, solta o árbitro do Andor Figue. Ronaldo Luiz. Ramon. Vai terminar o jogo. Apito o árbitro termina a partida. Final no estádio Azteca na cidade do México. América 1 Vasco da Gama 1 Cedrez aos 2 minutos Ramon aos 6 empatando para o Vasco da Gama o Vasco consegue o empate marca o seu primeiro ponto nessa Libertadores do América. Vasco! 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 O torcedor do América compareceu em pequeno número o que deixou o gigante Azteca maior ainda. Melhor para o Vasco que colocou todos os jogadores em campo com um dilatador nasal o que aumenta em até 15% a capacidade de absorção de oxigênio e compensa um pouco a altitude. Oxigênio que não deve ter faltado quando logo no primeiro minuto de jogo Cedrez fez 1 a 0. A resposta do Vasco foi imediata e em grande estilo. Quatro minutos depois Ramon fez esse belo gol. O empate irritou os jogadores mexicanos que não pouparam as faltas e tiraram do sério o zagueiro Alex. O América ainda teve esse gol anulado pelo árbitro paraguaio o Baldo Aquino que marcou o impedimento. Com o empate o Vasco fica na última colocação do grupo com apenas um ponto ganho em três jogos. O América tem quatro e Grêmio Guadalajara seis pontos ganhos. A situação só não é mais complicada para o Vasco porque a equipe joga as três próximas e decisivas partidas para classificação em casa. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri